Depois dos Estados Unidos, eu duvido que tenha um país com tantos profissionais capacitados na indústria esportiva quanto o Brasil. Um fenômeno que vem acontecendo há algum tempo por inúmeros fatores desse distanciamento do brasileiro com a seleção brasileira de futebol. Quando as seleções brasileiras de todas as modalidades se unem para representar o país, seja numa missão sul-americana, pan-americana ou olímpica, forma-se o time Brasil. Eu não posso falar um número, senão eu sou demitido. E superar Tóquio, esse é o nosso objetivo. Fala galera, esse é mais um episódio do Negócios do Esporte, o programa que traz os líderes do mundo esportivo para discutirem suas estratégias financeiras, desafios e visões para o futuro. Hoje temos a honra de receber Gustavo Herbeta, o CMO do Comitê Olímpico Brasileiro. Gustavo tem uma sólida carreira no marketing e publicidade com mais de 25 anos de experiência. Ele iniciou sua trajetória em grandes agências multinacionais de comunicação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e nos últimos 10 anos se dedicou exclusivamente ao marketing esportivo. Entre 2015 e 2017 foi diretor de marketing do Corinthians e também atuou na Confederação Brasileira de Futebol. Já em 2022 assumiu o cargo de diretor de marketing do COBE, onde é responsável por todas as estratégias de marketing e comunicação. Gustavo, uma honra ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, com o evento quase começando, né? Mas antes da gente começar a falar sobre a Olimpíada e os negócios que envolvem todo esse universo, eu queria que você explicasse um pouquinho da sua trajetória para quem ainda não te conhece. Bom, primeiro obrigado pelo convite, o prazer é meu de estar podendo, né, às vésperas do grande evento começar a estar compartilhando com você todo esse nosso trabalho. Bom, eu sou publicitário por formação, trabalhei muita, metade da minha carreira em agências de publicidade e de live marketing, né, em grandes grupos, Macan, Publicis, DM9, e tive uma oportunidade de fazer essa transição quando fui convidado para ser diretor de marketing do Corinthians em 2015, né, o presidente tinha assumido. Passei três anos pelo Corinthians, aí, né, quando você começa a trabalhar com esporte é muito difícil você voltar, né, para o outro segmento. Do Corinthians eu tive uma passagem pela Federação Paulista de futebol, e depois atendi a CBF, a gente criou a primeira campanha da história da seleção brasileira, que foi na Copa da Rússia em 2018, fiquei um tempo fora, fiz um evento para a CBF também no Brasil, fiquei um tempo fora, voltei e assumi a diretoria de marketing do COBE em maio de 2022. Maio de 2022. Bom, o evento será em julho de 2024, então você entrou, praticamente, mais ou menos dois anos antes, né? Dois anos e dois meses, exatamente. E a gente sabe que, muito, pelo menos a minha perspectiva, é que quando você está num trabalho como o seu, em que as coisas ocorrem, né, com grandes eventos a cada quatro anos, naturalmente você começa a preparar o que vai ocorrer daqui a quatro, né, de forma antecipada, você entrou no meio dessa trajetória. Qual foi o tamanho desse desafio? Gigante, né, o comitê, ele sempre pensa até num longo prazo que excede o tempo do ciclo. Por exemplo, em Los Angeles de 2028, a gente já tem metade do planejamento operacional e esportivo encaminhado, assim como o de Paris começou antes de Tóquio. No caso do marketing, no caso da área comercial de negócio, realmente você precisa de um ciclo, seja de quatro anos normal ou de três anos, que já era um ciclo menor, né, por conta da pandemia e Tóquio ter acontecido em 2021, você precisa, no nosso desafio de atrair novas marcas, de atrair novos patrocinadores, de ter um programa de patrocínio mais aderente ao mercado, você precisa de tempo. E a gente não tinha, então eu diria que a gente, em quatro anos, conseguiu criar esse movimento na metade desse tempo, o que foi muito mais desafiador, né, porque são coisas que demandam tempo naturalmente, mas que a gente conseguiu imprimir uma velocidade diferenciada sabendo que esse nosso primeiro checkpoint seria agora em Paris e é uma prova de conceito de coisas que a gente lançou no mercado desde 2022 e que agora estão sendo colocadas em prática nessas entregas que a gente tem aí nos próximos 17, 19 dias. Perfeito. A gente vai falar muito sobre os jogos, mas eu queria entender um pouco desses bastidores de negócios, né. Você consegue quantificar para a gente a quantidade de patrocínios, né, como que foi de fato essa execução ao longo desses dois anos? Primeiro, a gente, é importante ressaltar que no que diz respeito à parte de negócios, né, o comercial que a gente chama, a gente já tinha uma base muito bem estabelecida da gestão atual, que iniciou em 2017, depois de todos os problemas, né, que o Comitê Olímpico e que a própria organização da Rio 2016 tiveram, uma base de governança, de ética, de compliance, né, tudo aquilo que naturalmente o mercado exige que uma entidade esportiva tenha. Pode parecer, em alguns casos, que o Brasil, né, ele não pratica, mas acho que desde 2015, desde todos os eventos que aconteceram negativos nesse sentido, principalmente no futebol, as entidades começaram a se preparar e o COBE fez a lição de casa, hoje tem um programa chamado GET, de gestão ética e transparência, que é uma referência para o mercado. E também a base no próprio marketing de trabalhar imagem, reputação, as redes sociais, então a gente já veio com um legado nesses dois aspectos muito positivo. Quando a gente chegou em maio, a gente percebeu que a minha principal missão, além de trabalhar a marca, era atrair recursos da iniciativa privada, né, o COBE, ele é uma entidade, é uma empresa, né, mas é uma entidade que recebe recursos públicos, vindo da lei Agnello-Piva, né, 1,7% de tudo que é apostado nas roteirias do governo é direcionado para o comitê e para o movimento olímpico, 80% desse valor é repassado para as outras confederações e naquele momento a gente precisava, a principal missão e objetivo da minha chegada era ter um programa de patrocínio que atraísse a iniciativa privada. A gente tinha seis patrocinadores na época, em maio de 2022, e hoje a gente está indo para os jogos com 21. Então, é um aumento aí em números absolutos de 6 para 21, são 15 novos patrocinadores com uma receita que a gente incrementou em 240%. Caramba, que legal. E você consegue trazer para a gente, assim, pelo menos uma ideia em termos de proporção, o que representa esse dinheiro que vem de loteria e o dinheiro que vem desse patrocínio privado? Ainda é muito diferente essa proporção de um lado e do outro? Ainda é, porque 1,7% do recurso da lei Agnello Piva, que é destinado para o Comitê Olímpico do Brasil, é um recurso valioso, um valor considerável e a gente tem justamente esse olhar e essa estratégia de essa balança ficar no mínimo equilibrada entre recurso público e privado. Hoje, a gente está falando de algo em torno de 80% a 20%, que era, quando eu cheguei, 94% a 6%. E a gente percebeu, acho que mais até importante do que ver o resultado financeiro, a gente percebeu que sim, a iniciativa privada, por mais diferente, por mais que o futebol tenha uma predominância no que diz respeito à audiência e, consequentemente, ao investimento das marcas que buscam essa audiência, a gente conseguiu tangibilizar um programa que eles entendem quais são os valores, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos versus o futebol e eles perceberam que realmente existe um movimento de crescimento no que diz respeito a esses resultados. A gente já viu em 2023 um pouco disso, estamos vendo em 2024, mas com certeza a gente percebeu que o produto tem uma aceitação gigantesca no mercado. Existem números, até números mágicos do marketing esportivo de percentual de conversão versus a quantidade de marcas que você prospecta, que gira em torno de 3% essa conversão. A gente falou em um ano, praticamente, com mais de 200 empresas e a gente conseguiu, nesse resultado, ter quase 10% de conversão. Então, sim, existe aceitação, sim, o Brasil não é um país multitemático em termos de esportes. A gente tem uma conjuntura astral que também nos favoreceu, que foi esse processo de digitalização natural, o quanto o engajamento numa edição de Jogos Olímpicos como o Tóquio, que foi a maior da história, também trouxe um lastro para a gente atuar, um rejuvenescimento do programa olímpico. Quando o COI decide colocar surf, skate, escalada, que também é um esporte jovem, no programa olímpico e muda o produto, ele está dando um indicativo claro de a gente está buscando esse target e isso tem um efeito cascata para todos os comitês, inclusive o Brasil, nosso público-alvo é esse público mais jovem, infanto-juvenil, praticante de esporte, essa geração Z, conquistar a mente, o coração, sempre dentro dos valores olímpicos, de amizade, excelência e respeito. E aí a gente, colocando tudo isso, a presença hoje massiva dos atletas nas redes sociais, a gente tem uma geração de atletas que não só performam globalmente, Gabriel Medina, Raíssa Leal, Rebeca Andrade, Ana Marcela, o Pio, o Isaquias, a Rafaela, que não só performam, mas que tem uma presença e uma relevância importante junto a esse público nas redes sociais. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente realmente vê que o produto pro mercado tem entregas estratégicas, seja as intangíveis de marca, de associação à marca, seja as tangíveis que a gente mensura, tem um retorno de investimento muito satisfatório e agora, o final desse ciclo, em Paris, vai colocar tudo isso realmente em prática. Enquanto você estava falando, eu pensei em umas 15 perguntas diferentes. Vou tentar controlar para a gente se focar no que faz mais sentido aqui para o programa. Mas você falou dessa alta taxa de conversão nessas reuniões que vocês tiveram. O que principalmente as empresas buscam ao investir no COBE? Porque é isso, por um lado você tem todo esse efeito do esportivo e os valores olímpicos, só que por outro lado, ao mesmo tempo, eu acredito, e aí eu estou falando com base na minha percepção, posso estar completamente equivocado, que esses nomes que você citou que são nomes que, de ponta, tirando o Gabriel Medina e a Raíssa, talvez a grande maioria da população não conheça, de fato, quem são esses atletas, de alto nível nas suas competições, mas não estão no dia a dia das pessoas. Então, o que essas empresas buscam, como elas conseguem utilizar a imagem de pessoas que talvez naquele momento podem ser conhecidas, porque todo mundo vai estar falando sobre isso, mas não sei se depois continuará sendo, enfim, como que é essa conexão? Está intrínseco nesse desafio, porque quando a gente fala de associação de uma marca ao movimento olímpico, a marca pode se associar ao atleta e ter um trabalho junto com esse atleta ao longo, e o que a gente sempre estimula e provoca, que seja no mínimo de ciclo em ciclo, a gente conseguiu evitar aquilo que era mais comum no passado, até por uma questão de maturidade do mercado, e que hoje, nesse processo de amadurecimento do marketing esportivo no Brasil, a gente já consegue eliminar o oportunismo. Hoje já não existe também esse discurso do vitimismo, coitadinho, o Brasil não tem apoio. Sim, o Brasil tem apoio, não só os recursos do COBE, que são destinados, quase em sua totalidade, mais de 80% para atividade fim, mas as próprias marcas e com esses atletas de grande destaque que tem já esse interesse comercial. Então, a gente tem os atletas nesse sistema, a gente tem as confederações, e a gente está falando de confederações que fazem parte, são filiadas ao COBE, e que fazem parte ao longo desse calendário, junto com a estratégia do COBE, do desenvolvimento, não só dos atletas, mas da modalidade em si. E essas confederações têm as suas entregas, os seus pacotes de patrocínio diferentes do COBE, porque são constantes, frequentes. O campeonato sul-americano da modalidade, o campeonato mundial da modalidade, fazendo uma analogia mais simples de entender o próprio futebol. A CBF é uma das confederações filiadas ao COBE, e ela tem o seu calendário, seja os seus produtos nacionais, seja o seu produto internacional, a seleção brasileira, que acaba preenchendo esses quatro anos do ciclo. No nosso caso, a gente tem mais de 11 competições nos quatro anos. Acho que as principais que o brasileiro, habitualmente, acompanha são os Jogos Sul-americanos, os Jogos Pan-americanos e os Jogos Olímpicos, seja de verão ou de inverno. A gente tem vários eventos que a gente criou nesse calendário justamente para dar tração e entrega para os patrocinadores, porque em paralelo ao nosso desafio de buscar nossos patrocinadores, incrementar a receita, o negócio olímpico no Brasil, a gente tem um desafio de marca, que é se fazer presente, não só nos quatro, de quatro em quatro anos. A gente chama, isso não é só no Brasil, a gente chama no COE, nas reuniões, isso é o que a gente chama de flame to flame. Então, agora, é um canhão de visibilidade, um canhão de mídia, todo mundo com o holofote nos atletas e no time Brasil. Mas isso não acontece só de quatro em quatro anos. Então, o que a gente começou a trazer desde o final de 2022 foi o movimento olímpico, o comitê olímpico, o time Brasil para a pauta dos principais veículos de mídia, a gente conseguiu, seja através de eventos como a COBEX, porque a gente fez pela primeira vez no ano passado, foram 60 mil pessoas em cinco dias aqui em São Paulo, seja as fanfests que a gente vai fazer agora em Paris, seja principalmente a nossa presença no universo digital, o COBE, entre os 206 comitês, é o segundo número de seguidores, só perde para o comitê americano. A gente se defende dizendo que eles postam o conteúdo em uma língua universal, a gente posta em português, mas em engajamento, que é a métrica mais valorada pelo mercado, a gente é o primeiro desde 2022. Caramba! Então, entre os 206 comitês, a gente já é referência. Nosso canal, o canal olímpico que fica no YouTube, já é o de maior número de inscritos também, inclusive contra o comitê americano, britânico. Então, a gente vem fazendo, a gente vem pegando os principais elementos positivos, moldando para entregar essas possibilidades para o mercado. Seja uma entrega integrada, como um patrocinador do COBE, ele também patrocina atletas no que diz respeito ao uso individual da imagem do atleta inserido dentro do pacote do COBE. E até com confederações, a gente conversa com marcas que querem, que tenham um público-alvo, que tenham uma familiaridade maior com uma modalidade como atletismo, como a natação, como a vela, como o surf. Então, a gente faz essa busca, essa prospecção integrada, mas como se fosse um Lego. A marca, a gente deixa o mais flexível possível para a marca falar, não, eu quero estar nesse grande momento, nesses grandes eventos do time Brasil, ou eu quero ter uma modalidade junto, ou eu quero ter atletas para a gente, cada vez mais, ter um produto de valor agregado e integrado para que todo o sistema olímpico brasileiro se beneficie. Não, ficou super claro. E do ponto, isso daí, principalmente do ponto de mídia, do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de competitividade, de fato, como que funciona esse fluxo de dinheiro, né? Você comentou, pô, vem ali, eu esqueci o nome da lei exatamente, mas vem das lotéricas, vocês estão fechando esses patrocínios, beleza, esses dinheiros vão para federações... Para as confederações. Para as confederações de diferentes modalidades, né? A partir daí, como que chega, de fato, nos atletas? Através de competições? Não, existem programas de apoio direto aos atletas, né? O COBE, os famosos Bolsa, né? O COBE tem os atletas que ele não só direciona recurso, mas faz todo um trabalho de acompanhamento, né? Um exemplo claro e clássico, e é sempre integrado com a confederação, é um trabalho brilhante que a Confederação Brasileira de Ginástica vem fazendo nos últimos ciclos, né? A gente tem a melhor, há tempos a gente não tem o melhor jogador de futebol do mundo, mas a melhor ginasta do mundo, né? E a gente faz, o sem treinamento da Confederação Brasileira de Ginástica, onde a Seleção Brasileira Feminina treina diariamente, é junto do sem treinamento do COBE. Então tem um acompanhamento, não só um direcionamento de recurso através dos programas de preparação olímpica e pan-americana, mas um acompanhamento. Tem os atletas que recebem também recursos diretamente, e dentro dessa receita do comitê, como eu falei, mais de 80% é repassado através desses critérios, critérios não só de performance esportiva, mas de gestão, ética e transparência desse GET, que as confederações precisam cumprir para que o COBE repasse o recurso, para que esse trabalho seja feito ao longo dos quatro anos para culminar na melhor performance possível, porque o core business do COBE no final do dia é performance, é alta performance e é conquistar medalhas. Então tudo isso é planejado e direcionado para que essas conquistas aconteçam nesse trabalho em conjunto de confederações e comitê. E essas bolsas dos atletas dependem ali das competições que eles disputam, como representam, porque eu lembro o caso familiar, a minha irmã um dia representou a seleção paulista de vôlei sub e qualquer coisa, e ela ganhou um dinheirinho lá por um tempo, não lembro exatamente como que era. É dessa maneira, assim, que os atletas então conseguem ter uma sequência de recebimento de bolsa? Precisa estar representando um estado, uma cidade, um país? O sistema funciona, o COBE fica no topo da pirâmide, tem 34 confederações olímpicas associadas ao COBE e 6 confederações pan-americanas. Embaixo dessas confederações tem as federações estaduais. Então vamos falar de qualquer modalidade que tem sempre o número mínimo de federações, para ver a confederação, a confederação brasileira de judô, tem a federação paulista, a federação carioca, a federação mineira, a federação baiana, e aí tem todo esse ecossistema, e nesse ecossistema também tem os clubes, que são formadores de atletas. A gente tem um exemplo clássico de um clube tradicionalíssimo em São Paulo, e que é um super formador de atletas olímpicos, que é o Pinheiros. Então você tem clubes, federações estaduais, confederações e COBE. Então o COBE, ele olha como o líder dessa cadeia olímpica, ele olha para todas essas esferas e prepara juntamente com as confederações esse programa, seja de investir nos atletas através de critério de performance, atletas, por exemplo, a gente tem um programa chamado da Vivência Olímpica, que é liderado pela área de desenvolvimento do COBE. Quais os atletas que são, tem potencial para Los Angeles? Alguns deles já vão ao convite do COBE vivenciar Paris, para quando chegar em Los Angeles já entender, já saber como funciona, diminuir um pouco a pressão, entender o dia a dia, como funciona o evento. Todo esse olhar técnico, tem a diretoria de alta performance esportiva, diretoria de desenvolvimento esportivo do COBE, que faz junto às confederações. E aí os atletas, pode ser um atleta que vai representar um estado, e aí ele tem algum apoio da federação ou do próprio clube, na maioria das vezes. Pode ser um atleta que já tem, já faz parte do time Brasil, e ele já tem esse olhar mais próximo do COBE, aí são critérios esportivos que essas áreas técnicas definem para investir na modalidade e nos atletas potenciais para o resultado do Brasil. Perfeito. Vamos começar a falar um pouquinho dos jogos? Vamos. Eu acho que todo mundo quer escutar a respeito disso. Falta pouco. Pois é, assim, eu acho que a gente vai ter oportunidade de acompanhar de uma maneira muito detalhada, né? Eu sempre fui bem aficionado por esporte, então assim, eu lembro que chegava a Olimpíada, sei lá, tinham 15 esporte-TVs abertos lá. Agora a gente tem no YouTube, né? Sim. A oportunidade de acompanhar já dava no pano, e agora as Olimpíadas também, através da Casa TV. O quanto isso é importante dentro daquela estratégia digital que você comentou agora há pouco? É fundamental, a ponto de a gente, como o Teu Olímpico do Brasil, ter procurado a Live Mode, né? A Casa TV, em janeiro de 2023, a gente firmou uma parceria que envolvia, no nosso canal, a gente transmite cerca de 80, 90 eventos esportivos do cenário brasileiro. Eventos que, ao longo do tempo, foram deixados de lado pelos grandes veículos, e que são super importantes e fazem parte, inclusive, do processo qualificatório para os Jogos Olímpicos. O Troféu Brasil de Atletismo, de Natação, né? De modalidades que não têm tanto espaço na mídia, né? Badminton, tênis de mesa. Então a gente trabalha na transmissão desses eventos. Para já começar a trazer essa audiência jovem, que é o nosso público-alvo, a gente firmou essa parceria com a Casa TV em janeiro, e eles começaram a transmitir esses programas. A gente também compra direitos de eventos internacionais. A Diamond League de Atletismo, o Mundial de Judo, o Mundial de Natação, e a gente também cedeu esses direitos para que a grade da Casa TV começasse a ter essa mescla de futebol com esportes olímpicos, a ponto de, acho que o pico dessa parceria aconteceu nos Jogos Pan-Americanos, o COBE comprou os direitos de transmissão e sublicenciou para a Casa TV, assim como a FIFA fez na Copa do Mundo, e a gente viu o resultado, o pico de audiência que a gente teve, que os Jogos Pan-Americanos já não tinham nas últimas edições aqui no Brasil, e a gente percebeu o quanto existe realmente esse interesse e essa interação acontecendo. Essa parceria ficou tão forte a ponto da própria Casa TV adquirir os direitos dos Jogos de Paris, e aí com a forma diferente deles de abordar, diferente do Canal Olímpico, onde a gente tem muito mais a parte técnica, como instituição, muito mais a forma mais tradicional de se comunicar, e eles têm toda essa liberdade, e eles vão mostrar agora, acho que esse contraponto a gente tem como broadcasters para os Jogos de Paris, a Globo, Sport TV, a Globoplay e a Casa TV. Então a gente fica muito satisfeito porque a gente está conversando com todos os públicos possíveis, aquele mais massivo da TV aberta, o mais segmentado da TV paga, o streaming, o digital, e a gente também tem o nosso programa ali, o Paris é Brasa, que é a nossa parceria com a Play 9 e com o YouTube, onde a gente vai levar alguns influenciadores para mostrar os bastidores do time Brasil acontecendo lá, real time, da forma como esses influenciadores conversam com as suas audiências nos próprios canais dos influenciadores. Justamente por conta do tempo, não dá tempo de trazer essa audiência, existe uma bolha e é muito difícil de transpor essa bolha, o esporte ele chega num teto, e para isso a gente fez essa parceria e criou o nosso programa de padrinhos e madrinhas, como Larissa Manoela, Sabrina Sato, Hugo Gloss, Pedro Scubi, para furar essa bolha. Eu, como padrinho olímpico, vou fazer a cobertura para vocês de toda a experiência que o time Brasil está tendo em Paris, vou na Casa Brasil, vou mostrar algumas modalidades para vocês e chamar a torcida para torcer junto, mostrar para vocês quando vão ter as competições, mostrar as semanas de abertura e convocar a torcida brasileira para vibrar junto com o time Brasil, vai ser mara. Então a gente vai ter ali a Vale em Bandeira, o Matheus e o Pai, a gente vai ter o Pó de Pau ao vivo todos os dias da Casa Brasil, ao vivo no Prime Time do YouTube aqui no Brasil, a Fátima Bernardes faz parte desse projeto do Paris é Brasa, então a gente vem trabalhando com essas ferramentas que são hoje muito assertivas para falar com esse público e a gente vem medindo os indicativos, o digital permite isso, o quanto a gente realmente cresce em audiência e aí o mantra básico do marketing esportivo é mais audiência, gera mais apelo comercial, mais apelo comercial gera mais recurso, mais recurso gera mais investimento no esporte, gera mais performance e o ciclo se torna virtuoso. Você tem ideia, pelo menos alguma estimativa, de quantas pessoas a mais devem ser impactadas por conta dessa estratégia de divulgação dos próprios jogos através do YouTube, essas transmissões que vão ter através da Casa TV? A gente tem algumas metas, sejam metas de crescer as nossas bases de seguidores, crescer a nossa própria base que a gente tem dentro do nosso app, que a gente também lançou nesse ciclo, a gente tem metas de engajamento e aí a gente está falando realmente de números superlativos, metas de bilhão de engajamento justamente porque a gente acredita muito que essa, por conta da demanda reprimida de Tóquio, da pandemia, por conta desse crescimento, dessa abertura da mídia em relação ao assunto, aos esportes olímpicos, por conta dos atletas, da presença digital e de players como a própria Cazé, como o YouTube, como a Play 9, a gente acredita que esse é o momento realmente de divisor de águas no que diz respeito a conquistar uma audiência e aí estabelecer um relacionamento com essa audiência a partir desse grande momento e aí para chegar para o próximo ciclo em Los Angeles já com uma base maior e aí cada vez ir aumentando. O trabalho de médio e longo prazo, mas tudo no movimento olímpico é de médio e longo prazo, então a gente acredita que Los Angeles, Brisbane, a gente já vai ter uma presença, uma relevância no que diz respeito a audiência e investimento muito parecida com a do futebol. Achei legal que você comentou a respeito de Tóquio, perdão pela minha sinceridade, minha modesta opinião, achei os jogos de Tóquio muito chatos porque os jogos eram de madrugada e não tinha público, enfim, era pandemia, então mesmo naquele momento não dá para assistir direito, todo mundo em casa não dá para ver direito. Então essa vai ser uma oportunidade legal para ter essa retomada, essa volta do público a acompanhar um esporte, vários esportes com uma sequência de tempo grande, mas eu tenho que fazer uma pergunta que também é um pouco chata em relação a isso, que é, imagino que você citou o futebol algumas vezes ao longo da nossa conversa, é claro que poderia ser uma ferramenta para alavancar ainda mais o que vai acontecer daqui a alguns dias. Como que foi a sensação de vocês ali ao perceber que o futebol masculino não se classificou? Eu concordo em relação à percepção de Tóquio e justamente por isso que é uma oportunidade. Além da demanda reprimida, você tem uma organização do comitê local e do COI e um desafio que eles se propuseram e que estão cumprindo, que é Paris ser o jogo dos jogos, a ponto da cerimônia de abertura pela primeira vez não acontecer dentro de um estádio que normalmente cabe em 60, 70 mil pessoas, vai acontecer às margens do Rio Sena para 300 mil pessoas. O pensamento, o planejamento esportivo de aproveitar os grandes equipamentos esportivos, Roland Garros, o surf ser na polinésia francesa, a melhor onda do planeta, o próprio vôlei de praia ali na base da Torre Eiffel. Então, teve um cuidado de... Pensando nessa tua percepção, que é de muitos, agora realmente a gente volta o público, são os jogos, os últimos jogos que tiveram entrega total foram os jogos do Rio, já faz oito anos. Então, o COI também não está perdendo essa oportunidade de traçar ali uma régua e falar daqui por diante é diferente. A gente, em relação ao futebol masculino, claro que a gente sempre torce e conta com todas as modalidades. Quanto maior o número de classificados representando o time do Brasil, maior até as facilidades logísticas e operacionais do comitê. Ninguém nunca vai esperar que uma modalidade bicampeã olímpica pudesse ficar de fora dessa edição, mas o esporte vive de vitórias e derrotas. O próprio olimpismo, que é um diferencial em relação ao futebol, que é essa filosofia criada há mais de 100 anos, que nunca foi tão adequada à pauta atual da sociedade. O esporte é a ser a humanidade, os valores éticos, esporte e educação integrados. A famosa frase, o importante é competir. Ao contrário do futebol brasileiro, eu brinco, eu não gosto de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. E ao contrário do futebol, dependendo da expectativa, e na maioria das vezes é alta, o segundo colocado é um perdedor, que tem o centro de treinamento invadido e os jogadores são agredidos. No movimento olímpico, o terceiro colocado é um herói, que desfila em carro aberto. Ir para os Jogos Olímpicos já é o ápice de superação da carreira de qualquer atleta no planeta. E o brasileiro entende isso. Pesquisas mostram, inclusive no Brasil, feita pelo COE em 15 países, os aros olímpicos são a marca mais reconhecida dentre todas as marcas endêmicas do esporte ou não. Bate Apple, bate Disney, bate FIFA, Fórmula 1, YouTube, é a marca mais reconhecida. Os valores são, os atributos também, por uma questão de frequência, há mais de 100 anos, são os mesmos, são também citados. Construir um mundo melhor através do esporte, buscar excelência, buscar o respeito e a amizade. Então, acho que ele vai além do resultado. Então, perder e ganhar, a gente tem como viver com isso. No caso do marketing, o impacto é muito pequeno, porque é uma pluralidade tão grande de todas as modalidades. E é o momento de se falar de todas as modalidades. E o futebol, apesar de ser a maior audiência do programa olímpico no Brasil, no Brasil, não no olhar internacional, o futebol não é a modalidade mais importante dos Jogos Olímpicos. As modalidades clássicas, o atletismo, a natação, a ginástica, o próprio vôlei, o basquete, o tênis, agora o skate, o surf. Então, a gente torceu como brasileiro, mas a gente aceitou com naturalidade e teremos a seleção brasileira feminina de futebol. Num momento também histórico, talvez aí uma última edição de uma presença da Marta, uma seleção que vem trabalhando, uma modalidade que vem crescendo e precisa crescer cada vez mais em termos de interesse do brasileiro. Então, a gente está, no caso do futebol, dando todo o suporte para que a seleção feminina possa performar da melhor forma. E no caso do marketing, a gente trabalha sempre com, não especificamente uma modalidade, mas com o time Brasil. Muitos me perguntam, mas o que é o time Brasil? O COBE não tem um time. Quando você tem um time, você trabalha o time constantemente, frequentemente, uma seleção. O time Brasil, a gente define como a união de todas as seleções brasileiras, de futebol, de atletismo, de basquete, de natação, de surf, de golfe, de vôlei, de vela, quando as seleções brasileiras de todas as modalidades se unem para representar o país, seja numa missão sul-americana, pan-americana ou olímpica, forma-se o time Brasil. Então, o time Brasil estará em Paris com 277 atletas em quase todas as modalidades, algumas não conseguiram se classificar, esperando uma performance que é o que o COBE sempre busca de superação, de superar resultados das edições anteriores. Eu acho que faz total sentido, só que, por outro lado, a gente sabe que o brasileiro ele cobra muito resultado, por natureza. Vocês têm alguma expectativa lá dentro de números de medalhas? Como que funciona? Existe um planejamento da área técnica de alta performance esportiva que elenca, para você ganhar um número determinado de medalhas, você tem que ter um número determinado de potenciais medalhistas. Então, existe um número de potenciais medalhistas que é mapeado durante esse ciclo e trabalhado, que, consequentemente, numa expectativa, e o esporte, ele é tão encantador e apaixonante. Justamente por isso, o dia muda muita coisa, com raríssimas exceções como um Dream Team 92. Você não sabe o que vai acontecer, por melhor que você tenha se preparado, e o COBE tem esse objetivo de dar todas as condições possíveis para o atleta se preparar para aquele momento. E, na hora, é o atleta. E ali a gente tem, dentro dessa expectativa, um olhar para que esse objetivo seja atingido, que é superar a edição passada, que foi a melhor edição, o melhor resultado da história do time Brasil e do COBE, que foi Tóquio. Eu não posso falar o número, senão eu sou demitido há poucos dias de começar a Paris. Melhor não, então. Você vai me tirar, apesar de eu poder descansar, é o que eu estou precisando, você vai me tirar o privilégio de fazer as entregas nas FanFests que a gente vai ter lá e aqui no Brasil daqui a pouco. Não, deixa quieto, então. Mas podemos dizer que é superar Tóquio. Esse é o nosso objetivo. Tóquio foram 21 medalhas, 7 de ouro. O Brasil ficou em 12º lugar. Perfeito. Me chamou a atenção quando você estava falando do número de fãs que vocês têm ali nas redes sociais do COBE, acima até mesmo de quase todas as outras, exceção dos Estados Unidos. Eu tenho a percepção que aos poucos, e também é aquela coisa do achismo que eu estava comentando agora há pouco, mas eu tenho a sensação que no Brasil, aos poucos, as pessoas estão começando a ficar menos conectadas com a seleção de futebol. Eu não sei se isso também ocorre com os outros esportes ou algo específico da seleção. Até estava tendo a Copa América agora e eu estava de férias, pude passear um pouquinho pela Europa, estava tendo a Eurocopa, estava em Portugal quando o time estava jogando e a cidade estava parada. A mesma coisa aconteceu na Itália. Tudo parado, todo mundo assistindo. Percebi que no jogo da final da Copa América, vários vídeos, surgiu até uma música da Colômbia com o Luiz Dias, o atacante, cantando rap. O país parou para assistir, na Argentina teve o caso da Copa e agora de novo na Copa América, a mesma sensação que eu tenho. Por que isso ocorre por aqui? Você acha que isso é válido também para os outros esportes ou é uma crise de identidade com o futebol? Eu acho que são algumas variáveis e um fenômeno que vem acontecendo há algum tempo por inúmeros fatores desse distanciamento do brasileiro com a seleção brasileira de futebol. Dentre esses fatores, o fato do brasileiro no que diz respeito ao futebol só aceitar a vitória e a gente não conquista o principal evento desde 2002, acho que um distanciamento também gerado pelos jogadores de mais apelo midiático e maiores ídolos irem jogar fora muito cedo e não ter essa conexão com o brasileiro é tudo que todas as crises institucionais que o futebol vem passando desde 2015 principalmente o próprio 7x1 eu acho que tem uma série de fatores que fizeram com que o brasileiro começasse a se distanciar alguns números contradizem isso quando a gente fala principalmente de audiência são os recordes de audiência do principal detentor dos direitos de transmissão no caso da Copa América especificamente eu vi um comentário pós-jogo quando entraram ao vivo pós-final Argentina e Colômbia entraram ao vivo do obelisco e a população argentina estava indo de madrugada comemorar o brasileiro não tem essa conexão com a Copa América o Brasil ganhou em 2019 e se o Brasil ganhasse em 2024 os brasileiros não iriam comemorar e aí faz um pouco parte da nossa cultura vencedora nesse no que diz respeito ao futebol que o brasileiro ele olha para a Copa do Mundo ou um evento internacional ao mesmo tempo um outro fator que é esse rejuvenescimento essa nova geração já não tem a mesma conexão que as gerações anteriores com o esporte em si os dados também mostram isso o tempo de conexão de um jovem com um jogo de futebol sem dispersão é quase 15, 16 minutos de uma partida de 90 não é um esporte que o jovem consegue interagir ele está no celular por isso que o Florentino Pérez quer mudar a regra do jogo ele quer diminuir o tempo 30 minutos por tempo existem pesquisas existem já ouvir informações da FIFA realizar testes justamente por conta disso ao contrário e ao mesmo tempo que você tem essa sensação de diminuição da relevância do futebol você vê o surgimento de outros esportes com um apelo maior como o surf o skate a própria ginástica o atletismo porque são provas rápidas uma bateria de surf talvez seja mais longo desses esportes mais modernos e jovens dura 30 minutos então tem muito mais a ver com essa velocidade esse dinamismo dessa geração é que naturalmente o futebol e a tendência é que isso aconteça até porque tem um market share gigantesco então tem tem lastro aí para perder não nunca no Brasil culturalmente ele não eu não acredito que ele deixará de ser o esporte mais assistido nunca isso vai acontecer mas com certeza outros esportes como o vôlei já faz um trabalho há muito tempo nesse sentido o basquete esses que eu citei vão ter uma relevância maior no nosso caso aonde que a gente passa a ser forte nessa integração quando eu falo de eventos como pan-americano sul-americano olímpico que você tem todos os esportes na programação e aí você tem é impossível você não ter conexão com nenhum com deixar de ter conexão com algum tipo de público porque você tem os amantes de cada um desses esportes e aquele aquele aquela pessoa que não conhece pela grandiosidade do evento por marcar realmente há muito tempo a sociedade a humanidade você tem um interesse natural de ver o que está acontecendo até para conhecer esportes como tiro com arco esportes como o próprio badminton esportes que a população começa a interagir e a gente viu muito isso acontecer nos jogos pro-americanos através da Casa TV teve até um um momento ali no segundo dia que o próprio Casimiro ele fez um vídeo se retratando porque existiu uma crítica em relação à linguagem à forma né porque habitualmente os praticantes ou os seguidores dessas modalidades são conhecedores são técnicos e a linguagem da Casa até por conta do futebol é muito mais popular muito mais popular realmente eu não sei como que funciona essa modalidade teve uma crítica e aí isso é essa beleza do online da internet o Casas retratou teve um cuidado de mesclar um pouco o conhecimento sem perder essa linguagem e foi um sucesso de audiência então acho que a gente tem a gente tem todos os elementos possíveis para no médio e longo prazo isso é um trabalho de construção a gente ter essa relevância que o futebol sempre teve aqui no país infelizmente aproveitando desse fenômeno de distanciamento mas é claro o Brasil conquistando a Copa de 2026 volta volta a população a comemorar volta a população a torcer o que é positivo também a seleção masculina de futebol que você falou infelizmente não vai estar mas é a atual bicampeã olímpica com certeza só para a gente fechar Gustavo também fazendo mais uma vez analogia ao futebol sempre acabo voltando a isso mas é inevitável na época da Copa do Mundo muito se falava do legado que a Copa ia deixar e cara honestamente a gente não viu muita coisa de lá pra cá até vi um vídeo do Cartoloco que fazia conteúdo lá na Globo que está no Youtube agora e estava mostrando como que está o CT que a Alemanha ficava treinando lá na Bahia e não existe mais nada é um mato que chega até o joelho então o legado acabou ficando um pouco distante então tirando essa perspectiva que as pessoas tem quando falam de legado esportivo que normalmente não é uma verdade o que vocês enxergam como legado dessas Olimpíadas que de fato a gente vai enxergar lá nas próximas como algo palpável que foi construído aqui e que vai ser colhido lá quando a gente fala de legado e a gente remete muito aos grandes eventos o Brasil sediou o maior evento esportivo do planeta que são os Jogos Olímpicos em 16 e sediou o evento o maior evento do maior da maior modalidade com maior apelo em todos os sentidos mundialmente falando que foi a Copa do Mundo de 2014 a gente a gente costuma sempre olhar pra fora como algo melhor do que o nosso e essa discussão acontece em todos os países que sediam esses grandes eventos a gente estava discutindo essa semana a organização da Copa América nos Estados Unidos a grande referência de marketing esportivo e organização de eventos esportivos realmente assustador assustador mas a gente alguns anos atrás a final da Champions em Paris sim e a gente sempre acha que o nosso que não teve legado ou que a gente não aproveitou daquele momento e a gente aproveitou claro quando você fala de um evento dessa magnitude você tem uma série de fatores de infraestrutura do país que não foram entregues na sua totalidade mas você tem legados de centros de treinamento como o próprio centro de treinamento do COBE é um legado do Panamericano de 2007 você tem o centro o Comitê Paralímpico Brasileiro que convido a população brasileira a conhecer em São Paulo que é uma referência mundial indo para a praia indo para a praia ali na Imigrantes é bem bonito por fora nunca fui não é impressionante a qualidade do equipamento esportivo e a quantidade de eventos que são realizados lá justamente por essa qualidade seleções de outros países que vem fazer intercâmbio no Brasil no próprio centro de treinamento do COBE na parte da nossa parceria com a CBG da ginástica teve o Panamericano um ano atrás Panamericano a seleção americana foi treinar onde treina a seleção brasileira e ficou impressionada com a qualidade dos nossos treinamentos a gente fala de legado da Copa hoje a gente tem arenas que se for olhar antes de 2014 não existiam e talvez não existiriam se não tivesse essa necessidade há algumas questionáveis em cidades que não tem uma necessidade frequente mas que a gente vê cada vez mais e é um processo isso a gente é muito imediatista a gente vê a utilização a ponto de a Copa de 2027 o Brasil ganhou o direito de sediar justamente por ter essa estrutura legados físicos esportivos existem são palpáveis a gente vê legado principalmente da qualidade do profissional brasileiro no marketing esportivo sempre as empresas eu trabalhei muito nas agências atendendo grandes marcas se queixavam da qualidade das entidades esportivas e a gente vê depois desses grandes eventos uma evolução porque existe uma necessidade de amadurecimento de ambos os lados a empresa que quer patrocinar uma entidade quer fazer parte desse momento emocional de conexão com o Brasil e tem que estar preparada para isso e as entidades hoje eu diria talvez depois dos Estados Unidos porque os Estados Unidos faz isso há muito tempo e é o grande benchmark global esportivo depois dos Estados Unidos eu duvido que tenha um país com tantos profissionais capacitados na indústria esportiva quanto o Brasil e a gente olha brasileiros que são líderes nas suas áreas no Comitê Olímpico Internacional na FIFA nas entidades internacionais o quanto os comitês organizadores sempre buscam brasileiros então acho que teve deixou como legado uma uma herança de qualificação profissional ainda é ideal não ainda precisa evoluir sem dúvida nenhuma mas que hoje já é já é uma referência a gente organiza eventos sem sem susto alguns melhores do que outros mas olhando para o planeta os desafios são os mesmos e a gente gosta muito de não valorizar tanto o que esses grandes eventos trouxeram para o país seja na parte esportiva principalmente esse é o legado e seja em outras estruturas que eu moro no Rio de Janeiro por conta do Comitê Olímpico a sede sei lá eu sou de São Paulo mas a gente vivendo esse mundo que fica distante da mídia esse mundo a gente vê realmente teve um legado significativo não da maneira como se foi idealizado assim como acontece na maioria dos países que sediam a própria França já tem críticas sobre algumas promessas que hoje até falando de maneira temporal na semana passada a prefeita de Paris e o presidente do Comitê Organizador nadaram no Rio Sena foi um trabalho também voltado para Paris cujo pilar é equidade e sustentabilidade de despoluição isso é um legado está pronto? ainda não era para estar pronto? eu não conheço o plano profundamente para dizer sim ou não mas sediar esses eventos provoca todo esse movimento para que alguma coisa fique perene ali para a população sem dúvida nenhuma perfeito bom Gustavo muito obrigado pela sua presença obrigado pelo tempo uma honra te receber desejo toda a sorte do mundo para vocês tanto no seu trabalho na correria no dia a dia mas também para os atletas e ser sempre bem-vindo aqui sempre quando precisar quiser estar aqui vai ser um prazer te receber obrigado esperamos obviamente atingir a nossa meta esportiva e no caso do marketing a gente tem grandes eventos não só no mundo online mas grandes eventos físicos a Casa Brasil em Paris a FanFest no Parque Vila Lobos em São Paulo pela primeira vez o maior evento fora da cidade-sede e que a gente espera impactar cerca de 1.5 milhões de pessoas durante esse período aqui no Brasil então vamos trabalhar esses próximos dias para na volta a gente ter esse legado de audiência de marcas satisfeitas e de performance esportiva perfeito e para você que nos acompanhou até agora um grande prazer mais uma vez tê-los aqui não se esqueça de deixar o like acompanhar os episódios anteriores e daqui duas semaninhas tem mais um episódio do Negócio Esporte até mais